Eu sei que está começando o seu expediente. Eu não quero te atrapalhar. Se for rápido... Não, é rápido. Eu não tenho pressa. Eu posso ficar esperando por aqui mais tarde, quando se largar o serviço. Será que a gente pode conversar? Você quer me ver? Quer sair? É isso? Eu estou vendo que você ficou atrapalhada. Desculpa me leva a mal. Eu devia ter telefonado antes. Desculpa. É que você me pegou de surpresa. Eu não pensei muito. Eu simplesmente vim. Eu quero te agradecer o que você fez. Você já agradeceu, Leandro. Mas não do jeito que eu gostaria. Você foi tão legal comigo. Você me deu tanta força. Nem me conhecia. Naquele dia eu estava mal das ideias, mas hoje eu acho que estou mais calmo. Eu não quero que você pense que eu sou daquele jeito. Não, eu sei que você não é. Fica tranquilo. Se a gente pudesse conversar com mais calma. Mas é que o restaurante fecha tarde, né? Não tem problema. Tudo bem. Eu posso te esperar. Se você estiver muito cansada, eu posso te levar até a sua casa e a gente vai conversando no caminho. O que você acha? Sinceramente? Eu não sei. Eu não sei. Você já tem compromisso, é isso? Não, não, não tenho. Então, deixa eu te agradecer direito. Eu sei que eu sou um cara assim, meio fechado, que eu sou reservado. Não tenho muitos amigos. Para falar a verdade, além dos meus irmãos, eu não tenho nenhum amigo. E eu achei tão estranho me abrir daquela forma como você, uma pessoa que eu nem conhecia. Eu não quero perder a oportunidade de ganhar uma amiga. Tá bom, tá bom. Eu só quero conversar com você. A gente conversa quando eu sair daqui. Tá bom, então eu vou ficar te esperando. Até mais tarde. Me chama, me conta, me diz como vai sua vida. Mas diz a verdade com jeito, pra não machucar. Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu. Estudioso, sério, honesto. Não é porque é meu filho, não. Mas o Alberto é um rapaz de ouro. Sabia que ele estudou dois anos na América. Hoje é um talento promissor na área de editoração eletrônica. É. Agora não me pergunte o que é isso, que eu também não sei. Mas ele disse que o jornal não sai sem passar pelo computador dele. É. Mas ninguém melhor que eu próprio pra explicar. Meu filho, os amigos do pai. Tudo bem, gente? E aí? Vamos lá, vamos lá. Explica aí pros amigos do pai o que é editoração eletrônica. Pai, eu tenho um compromisso agora, não vai dar. Daqui a pouquinho. Não vai me dizer que é outra garota. Meu filho, dá um abraço no pai aqui. Você não sabe como eu fico feliz nem te vendo partindo pra outra assim. Pai, é só a Cláudia, pai. Ela vai lá em casa. A Cláudia? A Claudinha? A gente conhece outra Cláudia, pai. O que ela vai fazer lá, filho? Ela gravou um vídeo pra mim, aí eu... Chamei ela pra ir assistir lá em casa. Você não tá usando a Cláudia pra fazer chumes com a Isabel, tá? É isso, pai. Não, eu também espero que não. O problema da Isabel, você resolve com a Isabel. Não vai usar a Cláudia de gaiata nessa história? Você vai brincar com os sentimentos da moça, filho? Tá, tá, tá bom, pai. Eu tenho que nessa, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. Isso não se faz, Alberto! Ainda bem que o Leandro não armou nenhuma confusão, né? Já tava ficando meio tenso. Acho que não tem mais perigo do Leandro por aqui pra brigar com o Viriato, não. Ele nem veio falar com o irmão, né? Ele veio falar comigo, mas não atrapalhou em nada o meu serviço. Não, eu sei. Só tô falando isso porque eu achei estranho ele nem cumprimentar o Viriato. Eles já fizeram as pazes, não foi? Acho que ele, de repente, não quis atrapalhar o serviço do irmão. É, pode ser. Eu acho que você tinha que tomar cuidado. Com o quê? Com esse Leandro, né? O cara tá meio fora de promo, tá carente, pode entrar numa de transferência. Já? Você não vai querer me regular no que não é trabalho, né? Não. Desculpa, eu só tô falando isso como amigo, te dando um toque. Tá bom, obrigada. Não precisa se preocupar, não consigo me cuidar sozinha, tá? E além disso, eu não quero namorar ninguém por enquanto. Desculpa, eu não quis parecer invasivo. Ah, a gente tá com um probleminha de reservas encavaladas, ó. Duas mesas pra oito pessoas no mesmo horário. É? Tá vendo? Uhum. A gente pode mudar... Mudar essa mesa pra cá e... Eu acho que a passagem fica mais livre, né? Essa circulação toda. Eu vou... Vou chamar o virei do teu nome. Moura! Droga. É um fora atrás do outro.